Começamos por desfiar o pato, previamente cozido em água com um punhado de sal, cebola, cravinho e ervas aromáticas, a gosto. Este caldo deve ser reservado para um futuro muito próximo. Agora sim temos o pato devidamente desfiado. Pomos um tacho grande a aquecer e picamos cebola. Colocamos um generoso fio de azeite no tacho e juntamos a cebola picada. Picamos uns dentinhos de alho e juntamos também. Cortamos duas cenouras à rodelas e reservamos. Juntamos algumas rodelas de chouriço e uma folha de louro ao refogado. Cortamos três fatias de tocinho e adicionamos. Picamos o tomate fresco em pétalas e juntamos com as cenouras. Refrescamos com vinho tinto, juntamos sal e tomilho fresco, envolvemos, deixamos levantar fervura e vamos agora então adicionar um pato. Depois começamos a incorporar o caldo. Deixamos levantar fervura durante 10 minutos. Depois de apurar este caldo, vamos então juntar as duas chávenas de arroz vaporizado. Voltamos a tapar o tacho e contamos 8 minutos. Depois de cozido o arroz, incorporamos pinhões tostados e transferimos o preparado para uma assadeira. Pomos umas rodelas de chouriço por cima e uns raminhos de alecrim. Levamos ao forno pré-aquecido apenas para tostar por cima e está feito!